A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A FEUR DA NICULANTE É O QUE consonant لي sel E eu vou ver que o caso é o caso de x1, y2, minus y3, Plus, x2, also y3, minus y1, Plus, x3, also y1, minus y2. E eu vou ver que o caso de x1, 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 x1 Então, vamos lá. os outros são, 13 , 13 16 15 19 19ED 12 20 15 20 19 21 22 o 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